Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que desse lado todos estejam muito bem. Gente, trago aqui uma coisa um bocadinho pessoal, né? Assim posso dizer, que é essa curiosidade. Como é que eu decidi ser youtuber, né? Como é que eu tô aqui a gravar pra vocês? Por que que eu tô aqui? Gente, se gosta desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se for novo, compartilha com família, amigos, pra estar aqui e ajudar a Larissa a bater a meta das 4 mil horas. E eu conto sempre com todos vocês e que já me vê pra compartilhar, pra me ajudar, né? Gente, é isso. Gente, é uma coisa bem complicada essa história. Bem fácil, né? Complicada e fácil ao mesmo tempo. Eu comecei youtuber do nada. Eu já assistia a muitos canais de Moçambique, muitos youtubers de Moçambique. E gostava, né? De ver. Sempre gostei até hoje. Gostava e gosto até hoje. Então, eu sempre fiquei naquela. Mas como é que essas pessoas estão a gravar alguma coisa pra o YouTube? Não são famosas, não são nada, nem são pessoas normais que nem eu. Então, por que que eles estão a gravar? Essa é a curiosidade que sempre me passou. E eu fiquei, eu não. Cheguei em casa, eu contei ao meu esposo, eu não. Eu quero gravar o vídeo pro YouTube. Mas será que é possível? Porque eu vejo que alguns moçambicanos estão a gravar vídeos. Mas eu pensei que isso só fosse pra famosos. Ou pessoas que, ou se calhar, essa coisa de YouTube, se pagasse um valor pra gravar um vídeo, pra fazer um conteúdo. Então, meu marido foi investigar, né? E descobriu que não é preciso nada. A pessoa simplesmente pega o meu celular, abre a conta e já pode gravar os vídeos. Então, eu daí, eu disse, meu Deus, é só isso. Eu não acreditei, não acreditei. E mais engraçado é que eu já li que não só eu acreditava nisso. Tem várias pessoas moçambicanas mesmo, agora que eu tenho YouTube, que faço vídeos pro YouTube, que vem me fazer essas questões. Vem sempre perguntar, como é que eu faço pra abrir uma conta? Como é que eu faço pra ganhar o canal? E veja só que não era só eu com essa curiosidade. Tem várias pessoas com essa curiosidade de saber como podem gravar um vídeo pro YouTube. Querem saber se se paga, se é necessário documentação, se é necessário um dinheiro. Meu Deus! Veja só quando a gente não sabia nada. Eu também não sabia nada. Mas, graças a Deus, o meu marido foi perguntar a pessoas que percebiam e disseram que isso não era nada. Era só eu decidir qual é o dia que eu ia abrir e começar a gravar. Eu, meu Deus, é possível? Eu tava aqui a pensar, eu, não, não é possível. A pessoa só grava, só não faz nada. Não vai a um sítio tratar a documentação, não vai fazer nada. É só gravar. Então, eu, tá bom. Um dia, ele falou com um amigo dele. Ele pegou o telefone, abriu a conta. Não, não nada. Foi tudo tão rápido. Já está. Eu, já está. Como? Já está. Ok. Até ele falou assim, se tiver um pequeno vídeo no teu telefone, ou alguma coisa de seu, já pode publicar. Eu, meu Deus, não é possível. Eu nem tenho nada. Eu até pensei que isso vai levar tempo pra estar oficial, nem pra eu poder gravar. Ele disse, não, não, já está pronto. Então, eu comecei já. Meu Deus, o que eu vou gravar? Aquela vergonha, aquela timidez. Meu Deus, o que fazer? Por isso, gente, vão lá no meu vídeo, primeiro vídeo do canal aí. É um vídeo que eu estava bem envergonhada mesmo. Porque eu fiquei uma... Não, eu acho que não leva o jeito. Não leva o jeito dessa coisa de gravar vídeo, né? Não leva o jeito de gravar vídeo. Mas será que vai dar certo isto? Será que eu vou conseguir gravar esses vídeos? Que eu mesmo abri esse canal a dizer que vou gravar vídeos. Era sempre essa a minha questão. Ah, eu acho que não. Então, comecei a gravar vídeos. Comecei com as minhas receitas. Eu adoro cozinha. Gosto muito de cozinhar. Mas pelo trabalho, nem sempre eu estou disponível para fazer as receitas, né? Então, eu comecei já a gravar ali. Meu Deus, comecei já a me acostumar. Mas a timidez nunca saía de mim. Porque eu sou mesmo tímida. Um pouco. Já estou me acostumada agora, por dizer assim. Mas, meu Deus, sempre fui uma tímida. Mas, graças a Deus, estou aos poucos a vencer essa timidez. Então, eu comecei. Não, vou gravar. Vou gravar. Gravei, gravei. Meu sobrinho tinha trabalho sempre de estar ali a me gravar. A me ajudar a fazer as coisas. Como editar um vídeo. Como postar. Porque eu não sabia nada. Então, gente. Por isso que eu decidi compartilhar com vocês esse meu lado aí. Que foi um lado que vai me fazer acordar até um dia. Se eu for a crescer. Chegar lá, não sei quantos, no canal. Eu vou lembrar que, meu Deus, não foi fácil. E eu pensei que não era fácil. E que não era possível. E, gente. Uma das coisas é. Que as pessoas que eu tenho, às vezes, pensado até. Eu, às vezes, penso. Eu vou desistir. Sei lá. Do canal. Porque está tudo lento. Demora tanto. Mas, alguma coisa mesmo diz que não. Eu devo continuar. As pessoas que já me assistem já gostam de mim. Então, se eu não. Se eu desistir. Eu estaria a. A não dar prioridade. A não dar valor. As pequenas pessoas que já estão comigo. Já gostam do meu trabalho. Me fizeram chegar até aqui. Então, não tenho em nenhum momento. Pensar em desistir. Eu penso e, de novo, digo. Não, meu Deus. Esse pensamento tem que estar longe de mim. Eu já tenho pessoas que gostam de mim. Eu tenho que continuar o meu trabalho. Então, é isso, gente. E, uma das coisas que eu gosto em mim. É que eu respondo a todos. Qualquer pessoa que vai lá no meu Instagram. Pergunta. Eu nisso. Tanto daqui do meu país. Porque tem alguns youtubers. Que costumam não responder. Manda-se uma questão. Ou perguntas. Alguma coisa. Eles simplesmente não respondem. Mas, graças a Deus. Eu não tenho esse lado. Eu, alguém me manda uma pergunta. Aqui mesmo. Tem pessoas que me perguntam. Moçambicanas. Querem saber. Como é que eu faço para abrir o canal. Ah, eu tenho que vir até ao teu encontro. Para poder abrir o canal. E eu logo digo. Não. Não precisa vir ao meu encontro. Se tu não sabes. Procura alguém que entende mais ou menos de internet. Vai abrir para ti. E começas a postar. Então. Aí é assim. É isso, gente. Então. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já vai deixando aquele like. E, gente. Me dá sempre aquela força. Não façam desistir. Por favor. Tirem esse pensamento da minha cabeça. Que esse pensamento saia de desistir. Que eu não pense nisso. Em nenhum momento. Mas sim que eu peço sempre em gravar melhores coisas. Para mostrar para vocês. Melhores conteúdos. Para mostrar para todos vocês. Que já são meus fãs. Que já me seguem. Assistem um pouco de tudo. Então. É isso. Sempre que alguém tiver alguma dica. Alguma curiosidade. Daqui do nosso país. Moçambique. Pode deixar sempre aí nos comentários. Se for possível. Eu sempre vou tentar. Trazer para ti. Porque esse canal. Eu considero assim. Esse canal não é só meu. Já é de todos nós. De todos vocês que me seguem. De todos vocês que assistem os meus vídeos. Vocês já fazem parte da minha família. Para mim. Então vocês podem dar opinião. Podem dar dica. Podem contestar. Alguma coisa que vocês acham que não gostaram. Estão muito livres de fazer o que vocês acharem. Porque esse canal é meu. E é vosso. Em especial. Para todos nós. Então gente. É isso. Chega de falar. Porque a Eunice. Às vezes nunca acaba de falar. Eu posso falar até. Eu falo muito. É o que dizem algumas pessoas. Ah. A Eunice fala muito. Já me conhece. Mas. É isso gente. Quer falar comigo. Quer mandar uma mensagem. Quer conversar. Clique aí no. Larice Eunice. Vai para o meu Instagram. É só digitar. Bem escrito. Larice Eunice. Que vai cair logo no meu Instagram. E lá vai poder conversar. Vai poder perguntar alguma coisa. Seja moçambicano. Seja de onde for brasileiro. Qualquer pessoa. Pode mandar mensagem para mim. E eu vou responder com todo orgulho. Com todo prazer. Tentar ajudar alguém. Que está precisando. Ter uma dúvida. Ou se calhar. Só quer conversar. Quer mandar uma mensagem. Ah. Eunice. Como estás? Como é que eu me sabia? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Sem nenhum problema. Lá é mais fácil. É um lado. Um bocadinho assim. Restrito. Porque no canal. É difícil alguém responder uma questão. Bom dia. Boa tarde. Fica meio assim. Mas. Lá. Pode se responder a tudo. Então gente. É isso. Espero que gostem desse vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreva. Se for novo. Compartilha com amigos. Familiais. Para estar a ajudar. Vocês que já me seguem. Vocês que me assistem. E que não são inscritos. Se inscreve. Para não perder. Nenhuma coisa desse canal. Então. Beijinho a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.